Olá, eu sou a Fabi Torres, professora da Glitter aqui de São Paulo. Hoje nós estamos na Mega Artesanal, ensinando alguns passo a passo com os lançamentos da Glitter. A Glitter está lançando as PVA cintilante e PVA fosca, cores nova, o craquelê, kit craquelê, o gel envelhecedor e o transfer paper. A Glitter também é uma grande parceira da Selga, lá no Espírito Santo. Então vamos lá para o nosso passo a passo. Eu passei primeiro aqui duas demãos da tinta mineral, tá? Pra gente estar aplicando o transfer aqui, tá? Então eu vou pegar primeiro a cola transfer paper. O papel transfer sempre tem que ser um papel transfer próprio ou então um papel que seja uma xerox a laser ou uma impressão a laser, tá? Vocês podem também fazer com figuras, fotos, ficam bem legais. Então vamos lá. Primeiro eu vou passar a cola transfer paper aqui na caixa. Eu vou esticar ela com o rolinho, tá? Vou depositar um pouco. Tem que deixar bem esticadinha, não precisa ter excesso da cola. E simultaneamente eu já vou passar aqui no papel, porque nós necessitamos que a caixa esteja úmida e o papel também pra gente fazer a junção dos dois, tá bom? E sempre eu vou fazer na figura, do lado direito da figura, tá gente? Vou passar um pouco aqui também. Vamos esticar também com o rolinho, tá? Não pode deixar passar pra baixo do papel, tá? No avesso do papel, pra não termos problema na hora de tirar o papel. Estica bem. E agora nós vamos colocar na caixa. Vamos esticar do meio pras pontas. Pra estar tirando todas as bolhas. Não pode ficar nenhuma bolha, tá? Porque senão pode estar vazando. Aí nós temos que tirar todas as bolhas pra não vazar nem um pouquinho, ficar com o ar. Por quê? Se tiver uma bolinha de ar, o que que acontece? O papel não vai aderir bem na tampa. E aí vai ficar faltando um pedaço do desenho. Então a gente vai apertar direitinho aqui. Dar uma boa esticada. Pra não ter bolha nenhuma, tá bom? Feito isso, nós vamos secar com o secador. E aguardar no mínimo uma hora a secagem total pra gente estar tirando. Se você puder deixar mais tempo, quanto mais tempo ficar, é melhor ainda, tá? Pra gente ter uma imagem bem... Com uma resolução bem boa, sem nenhum defeito, tá bom? Agora aqui a gente vai aguardar. Então nós já temos um passo a passo aqui pronto. Esse daqui já tá colado. Já tem mais de uma hora que eu colei. E eu vou mostrar pra vocês agora como que eu vou retirar o avesso do papel desse branquinho e aparecer a nossa imagem, tá? Então com um copinho com água, você vai molhar os dedos. Vai molhar o papel. E você vai tirando, ó. Ele vai soltando o papel. E você vai começando a ver a imagem, tá? Tira com cuidado, não esfrega muito, tá bom? Pra não ter problema de ficar nenhum pedacinho sem a nossa figura. Ó, vocês estão vendo que tá saindo já o papel aqui, tá? A impressão sempre, se for fazer impressão a laser, tem que ser em papel sulfite, tá bom? Nunca num papel mais grosso e sempre a laser ou então adquirir um papel já pronto que na selga também vende, tá bom? Olha, já tá aparecendo bastante a nossa imagem. Nós vamos tirando todo ele. Tirando essa primeira parte, você vai dar uma secada nele. E você vai ver que ele vai ficar um pouquinho ainda em alguns lugares branco, tá bom? Eu já sequei, tá pessoal? Olha, a gente pode ver como está meio esbranquiçada a peça. Então, ainda a gente tem que continuar tirando. Ainda tá branquinho. Temos que tirar toda essa parte que tá branca porque é a parte ainda que tem o papel pra gente ficar com a imagem bem nítida, tá? Então, eu vou continuar tirando. Agora vai sair menos papel do que da primeira vez, tá? Mas tem que tirar tudo pra ficar uma imagem bem definida e nítida. Não tem necessidade de estregar com força porque senão você pode prejudicar a imagem embaixo e aí saiu algum pedacinho da imagem, tá? É bem fácil de fazer, não tem segredo nenhum. Só você seguir o passo a passo que você consegue fazer. Então, pessoal, agora eu já sequei a segunda vez e nós já conseguimos tirar todinha a parte branca. Agora é só você fazer o quê? Finalizar com um verniz geral ou um verniz acrílico brilhante ou fosco de sua preferência, tá bom? Agora eu vou fazer o passo a passo do craquelê, tá bom? Pra compor com a nossa caixinha, com a nossa tampa, tá bom? Que ele vem composto por uma base e o verniz craquelê. O verniz craquelê é o que tem a cor, tá bom? Que você vai escolher a cor de sua preferência, tá? Eu vou fazer o craquelê preto. Então, eu vou ensinar pra vocês como passar a base pra fazermos o nosso craquelê. Nós vamos pegar o pincel bem macio, tá? Nunca com rolinho, sempre com pincel. E eu vou só demonstrar aqui. Eu pinto a caixa da cor que eu quiser, que apareça por baixo nos craquelados, tá? Eu vou passar aqui, ó, com o pincel. Bem esticadinho. Não precisa deixar excesso, tá bom? Porque senão o craquelê fica feio. Você pode repassar. Se você quer um craquelê bem rachadinho, ó, bem craqueado, ó, você vai passar de duas a três demãos, tá? Eu gosto de passar três demãos da base, pra ela ficar bem rachadinha e o craquelado também fica um pouco maior. Agora, eu já trouxe aqui o nosso passo a passo. Já tem as demãos que eu necessito, tá bom? Eu passei três demãos aqui. E agora eu vou passar o verniz craquelê com a cor preta, tá? De novo com o pincel bem macio. Nós vamos aplicar a cor agora com o verniz. Você vai esticar ele. E eu quero um craquelê bem grande. Aqueles rachadinho bem grande, tá bom? Eu não quero pequenininho, não. Então eu quero bem, que ele fique bem grande, pra ele ficar bem bonito. Eu tô passando uma demão, você estica bem. Tem gente que gosta de fazer, em vez de retinho assim, fazer em X, tá? Eu passei a primeira. O que que eu vou fazer? Eu vou passar a segunda demão, tá bom? Por cima da primeira. Tem que ser rápido antes de secar, pra ele ficar bem uniforme e não termos nenhum tipo de problema, tá? Então, pessoal, aqui eu já tenho uma caixa pronta com craquelê seco e ele ficou dessa forma, tá? Ele já tem esse alto brilho, tá? Ele não precisa, não necessita você passar mais verniz nele, porque o brilho dele é bem acentuado, tá? E aqui também com a nossa tampa com trânser. A nossa caixinha tá pronta, tá? Aqui nós temos também o craquelê bege antigo, que vocês podem ver que ele pode ficar dessa forma, craquelado pequeno ou o craquelado grande, tá? Então, pessoal, é isso. Nosso passo a passo é esse. Eu queria agradecer muito o pessoal da Selga. Vocês podem estar indo lá comprar os nossos produtos da Glitter na Selga, tá? E vamos para a próxima vez. Espero que vocês gostem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho